Para você que acompanha a programação da TV Câmara, esse é o Fala Vereador e hoje vamos conversar com Renato Gomes. É daqui a pouquinho. No Fala Vereador de hoje estamos recebendo o vereador Renato Gomes do Partido Verde. Renato, é um super prazer recebê-lo aqui em nosso programa. O prazer é meu, Roberto. Acho que quando a gente tem a oportunidade de levar a informação aos nossos telespectadores, aos nossos eleitores, a quem a gente representa aqui no município de Sete Lagoas, é uma satisfação muito grande. Então, para mim, realmente, eu tenho que agradecer pela oportunidade de ter recebido este convite aqui hoje. Pois é, e você já está no terceiro mandato como vereador. Como você está sentindo alguma diferença desse, apesar de ter só seis meses, desse mandato para os anteriores? Hoje ainda, Roberta, eu conversava com alguns estudantes do ensino médio, lá da escola estadual Bernardo Valadares Vasconcelos e eles me fizeram essa mesma pergunta. Então, eu me sinto hoje bem mais amadurecido. Isso, evidentemente, que nós passamos durante esse tempo por vários obstáculos, vários desafios que nós tivemos que enfrentar. Isso enriquece a nossa vontade, nosso entusiasmo ainda mais para poder trabalhar. E eu respondi para eles que hoje estou no terceiro mandato, mas, na verdade, eu já disputei seis candidaturas. Olha! Com 24 anos de idade, eu fui candidato a vereador pela primeira vez, quando tive 336 votos. Depois, perdi a eleição, depois fui candidato novamente, tive 921 votos, fiquei como suplente. E depois, fui para o Partido Verde, quando fui eleito vereador pela primeira vez. Depois, fui reeleito novamente vereador, fui candidato a deputado federal, quando perdi a eleição, tive uma média de 10 mil votos. E agora, eu fui reeleito pelo terceiro mandato. Então, a gente entra com uma nova visão. Evidentemente, que cada governo, porque nós somos do poder legislativo, existe o poder executivo. E você tenta trabalhar aliado ao poder executivo para que realmente possa desenvolver a cidade. Evidentemente que a gente, fazendo o papel de fiscalizar, pontuando aquilo que a gente não concorda para o poder executivo, e cada governo é uma realidade. Hoje, a gente enfrenta aí, evidentemente, com uma crise nacional, e de certa forma, isso sobrecai sobre os municípios. Sete Lagoas não está diferente disso. Mas a gente vai aí, realmente, tentando buscar uma qualidade de vida melhor para os sete lagoanos. Mas cada mandato é diferente, apesar de estar amadurecido agora? Ou você acha que você está seguindo a mesma linha, desde o primeiro mandato? O que é que acontece? Meu trabalho sempre foi voltado, especialmente para criança e adolescente. Essa linha de trabalho, ela continua. Mas, na verdade, cada mandato é uma realidade diferente. A gente enfrenta desafios diferentes. Então, é assim que a gente conduz o nosso trabalho. E hoje você é o presidente da Frente Parlamentar dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, né? Pois é. O que é que acontece? Foi instituída agora, através de um requerimento de minha autoria, a Frente Parlamentar, aqui na Câmara Municipal, onde nós temos aí a participação da Gislene como vice-presidente. Nós temos o vereador Pastor Fabrício como secretário e os outros membros. No mandato anterior, por exemplo, na legislatura anterior, a Frente Parlamentar focou muito o trabalho voltado para o jovem aprendiz. Então, nós focamos, criamos aí o programa municipal de estagiários aqui no município de Sete Lagoas. Fizemos fóruns e debates para que a gente pudesse ampliar ainda mais as vagas de jovens aprendiz nas empresas. Então, esse, naquele momento, era o foco da Frente Parlamentar. E hoje, agora assumindo a presidência da Frente Parlamentar de Defesa das Crianças e Adolescentes, em comum acordo com os demais membros, com a representação partidária aqui na Câmara, nessa frente, nós decidimos atacar um outro desafio, um outro grande caos que existe, não só no município de Sete Lagoas, que é o assédio à criança em especial e também ao adolescente. E como que isso vai ser trabalhado? Primeiro, o que é que acontece? Nós já mandamos um comunicado ao Conselho Municipal de Defesa das Crianças e Adolescentes, mandamos um comunicado sobre a formação para todas as secretarias que têm uma ligação muito forte com a criança e adolescente, com os outros conselhos municipais. E já propomos uma primeira ação que nós vamos estar fazendo aqui na Câmara, em parceria com o projeto Quebrando o Silêncio e com a delegada de polícia também, doutora Daniela, onde iremos realizar aqui nesta casa, na Câmara Municipal de Sete Lagoas, uma reunião especial, onde nós vamos pontuar o índice de casos acontecidos no município. Quando você, uma mãe ou um pai ou um profissional da educação, pode detectar que uma criança está sofrendo um assédio. Então, isso vai ser pontuado tudo pelas nossas palestrantes, que é a doutora Daniela, e também pelas pessoas que fazem parte do projeto Quebrando o Silêncio. Então, acho que nós, da Frente Parlamentar, estamos proporcionando que isso aconteça aqui e a gente evitar também que realmente outras crianças possam sofrer esses assédios e silenciar. Eu acho que nós não podemos é deixar as pessoas, que seja criança, que seja adolescente, ou que seja uma pessoa adulta também. Muitas vezes nós temos aí uma mulher que já é de um nível adulto, que já se cala diante de diversas situações. Então, isso não pode acontecer. Eu acho que realmente é como se diz o projeto lá, que já existe, quebrando o silêncio. Então, nós queremos trabalhar em parceria com esses projetos, para que realmente a gente possa evitar o aumento de índice de assédio sexual às nossas crianças e aos nossos adolescentes, em especial. Excelente. Renato, nesse mandato agora, o PV fez dois vereadores. Foi a primeira vez nos seus mandatos anteriores? Já aconteceu isso? Na verdade, eu fiquei como vereador, de maneira isolada, como se diz assim, modo grosso dizendo, nos meus dois primeiros mandatos. Tentei fazer um trabalho muito bom com a militância que nós tínhamos. Evidentemente, agora, com a eleição e conseguimos fazer dois vereadores, a gente sai muito mais fortalecido. Em termos partidário, a gente trabalha muito unidos um com o outro. Eu acho que realmente isso fortalece o nosso mandato como vereador. Isso é excelente mesmo. E se fosse para hoje, você definir o seu mandato, esses primeiros seis meses, como que você definiria? Eu falo que esses primeiros seis meses, é como se eu tivesse trabalhado 24 horas por dia. A medida que a gente vai ficando mais antigo na política, hoje eu estou no terceiro mandato, a procura do vereador é muito maior. A visibilidade que a gente representa, de certa forma, ela passou a ser maior, porque a gente passou a ser conhecido. São vários enfrentamentos que nós tivemos e que, de certa forma, nós conseguimos vencê-los. Então, a gente passa até uma certa credibilidade maior. Eu acho que esses seis primeiros meses do meu terceiro mandato foi, assim, de uma expressão que eu não esperava ter nesse momento. Várias pessoas acreditando no meu trabalho, várias pessoas apostando que a gente possa conseguir resolver os desafios. Eu posso dizer que estamos fazendo um trabalho muito bom e importante com a comunidade lá do Verde Vale, com a comunidade lá do Residencial Por do Sol, com o Jardim Primavera, no bairro Montreal e várias outras comunidades que nos procurou para que a gente pudesse realmente resolver algumas situações que eles tinham para ser resolvidas no município. E, querendo ou não, nós, enquanto vereadores, nós somos um elo do poder legislativo ao poder executivo. Então, eu acho que o nosso papel de lesos lá passa por essa questão de a gente ouvir a comunidade. É isso mesmo. E são apenas seis meses, mas já tem muito trabalho prestado, né? Vamos falar sobre isso no próximo bloco, então, tá ok? Ok, então. Então, daqui a pouco a gente volta para falar sobre esses trabalhos que já foram prestados. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri